Olá, senador Benedito Lira. O senhor é safado. A gente achou na internet título e medalha cidadão safado. O senhor tem pendência jurídica. Tá explicado por que o senhor libertou Aécio Neves. Bandido, apoia bandido. E o senhor é safado. O senhor tem essa medalha. Libertou um bandido. Bandido, apoia bandido. Existe um ditado popular agora. O lixo lá de cima é eleito pelo lixo aqui de baixo. O senhor é um lixo. Lixo. Quem votar no senhor é tão lixo quanto o senhor. Safado.